Essa outra história é de um jovem, olha isso minha gente, olha isso, tem a foto do rapaz aqui, me dá aqui a foto, esse daqui, Roney, o Roney descobre que a ex está com um namorado novo e ele promete vingança, ele quer matar o novo namorado da ex-mulher, aí ele vai, prepara um ataque, mata aquele que ele acredita que era o novo namorado da ex-mulher, matou o Denilson, errou, o Denilson não é o novo namorado, ele só parou na loja, na lanchonete para comprar um espetinho, esse jovem aqui foi morto por engano, ele foi confundido com outro rapaz que era o real alvo do assassino, o Denilson estava voltando do trabalho, resolveu passar num bar, comprar um espetinho, de repente ele foi baleado e morto, o assassino, Roney, ele queria matar o atual namorado da ex-mulher, só que esse homem não era o Denilson, o Roney se confundiu, atirou no Denilson porque estava usando roupas parecidas, veja você, você pode morrer no lugar de alguém porque você está usando uma roupa parecida com a da outra pessoa, agora a família do Denilson pede por justiça, o Roney pode estar em São Paulo, você vai entender porquê, roda a reportagem. Arlete não consegue descrever com palavras a perda do filho. A dor, eu não sei descrever essa dor, porque eu não desejo para ninguém, o que eu estou passando hoje, não desejo para ninguém, eu estou passando hoje aqui, por isso que eu estou atrás de justiça. Denilson Rodrigues dos Santos tinha 21 anos e foi morto a tiros enquanto comprava um espetinho. Porque ele não merecia morrer brutalmente desse jeito, ele não era pessoa de má conduta, ele não era sangue ruim, ele era sangue bom, ele era gente boa. Meu filho morreu inocente. O crime aconteceu em Sítio do Mato, no interior da Bahia. A morte do jovem chocou a cidade. Oradores fizeram até um protesto pedindo justiça. Jovem! Jovem! Caramba, justiça! Caramba, justiça! Denilson tinha acabado de sair da lanchonete onde trabalhava e parou para comprar um espetinho antes de ir para casa. Estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Acabou sendo assassinado por engano. O rapaz que estava na cadeira era para ser morto, entendeu? Só que o rapaz saiu e ele sentou do mesmo jeito que o rapaz estava. Por incrível que pareça, ele estava de boné azul e roupa de trilha, a mesma roupa do rapaz. Ele foi morto por engano. Por engano, por engano. Ele não tinha nada a ver com a história. O suspeito de cometer o crime é Rosnei Cisnando dos Santos, que já teve a prisão preventiva decretada, mas está foragido. Testemunhas contaram à polícia que a intenção dele era matar o atual namorado da ex-mulher, e não Denilson. Ele conhecia o Ronei? Conhecia. Só que não tinha aquela proximidade, sabe? Era um conhecer, tipo, oi, oi. Mas você nem falava. Acho que nem eu falava, mas, tipo assim, ele se conhecia. Nunca teve briga entre os dois, sabe? Nada disso. Denilson era um jovem alegre, que adorava praticar esportes. Serviu o exército e era formado como bombeiro civil e socorrista. Ele gostava de aventura, motos, era alegre com todo mundo, era fazendo brincadeira. Por isso que todo mundo está revoltado. Onde chega esse caso, onde chega o conhecimento que meu filho morreu desse jeito, todos se revoltam. A polícia faz buscas no interior da Bahia, no Distrito Federal e também em Lins, interior de São Paulo, onde Rosnei Cisnando tem parentes. A suspeita é que ele possa estar escondido em um desses lugares. Ele não vai ter escapatória. Ele tem tatuagem de coringa, tem um braço e tem, diz que, uma carta. Eu sei que do coringa é certeza a tatuagem que ele tem. Cada um braço ele é tatuado. Você quer justiça? Eu quero justiça. O sangue do meu filho inocente. Não ficar impune. Porque chega de tanta impunidade. Chega. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça.